Passar ดุยงราย รอคโกรม A CIDADE NO BRASIL Mas não tem nada. Mas é muito. Mas o que é muito bom no Bangkok. Mas o que há aqui? Tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. Tem peixe. Tem peixe. Tem peixe. Tem peixe. Tem peixe. O que é isso? Tem peixe. Tem peixe. Tem peixe, cara? Tem peixe, cara? Tem peixe. É... A gente vai lá... O que é isso? A gente vai lá? A gente vai lá... Não pode. Peraíso, não pode. Oh meu Deus! Obrigado.